O VEVER é um projeto que faz parte da Biovila. A Biovila é uma cooperativa para o desenvolvimento sustentável que tem no seu manifesto cumprir sonhos individuais em formato de sonhos coletivos. O que nos levou a desenhar e a querer concretizar este sonho chamado VEVER foi uma análise destes 11 anos de experiência e de querer devolver à comunidade aquilo que nós aprendemos com ela. O Programa VEVER destina-se essencialmente a desempregados jovens e de longa duração da região de Palmela e Setúbal. Mas destina-se ainda a todas as pessoas que estejam em condições de trabalho não dignas de qualquer região do país. O programa começa com uma semana de imersão na Biovila para as pessoas se aculturarem do que é isto da Biovila, do que é a cooperativa, sobre que metodologias, preceitos, etc. é que estes 11 anos de história se fizeram. Depois a isto juntou-se identificar um problema social, que foi o problema do desemprego, e um problema ambiental, que é a perca de biodiversidade. Então, analisando a Biovila e as suas oito dimensões, as suas oito áreas de atuação, identificámos quatro áreas, e as quatro áreas que foram identificadas nesse sentido foram a alimentação saudável e a transformação de alimentos, horta biológica, floresta e sementes, ervas medicinais e cosmética natural, e turismo de natureza. A grande proposta do governo é que as pessoas aliem o seu propósito de vida àquilo que fazem profissionalmente. E a Biovila está cá para mostrar que isso é possível. Não precisamos ter um trabalho e uma vida completamente dispares, porque isso leva-nos à falência de um lado ou do outro. Então a Biovila é um showroom vivo de que é possível aliar propósito de vida e carreiras profissionais de sucesso, somando ainda um impacto positivo ao planeta. Portanto, esse é o grande objetivo relativamente aos 31 que estão cá connosco nesta primeira turma e aos outros tantos que vão estar nas próximas duas turmas. É que saiam daqui com a certeza, nem é com o sentimento, é com a certeza que é possível criar negócios, carreiras profissionais aliadas ao nosso propósito individual de vida. Portanto, mais uma vez, cumpre-se os sonhos individuais em formato de sonho coletivo. A ideia é que, passado este piloto, mais veres se façam pelo país. Através da plataforma e-learning, que ganhemos experiência ao longo destes dois anos para desenvolver materiais online com tanta entrega e tanta qualidade como aquela que nós entregamos presencialmente. E que haja um sem fim de pessoas a criarem os seus negócios de forma a impactarem positivamente não só a economia, como o bem-estar social e o ambiente, o planeta em geral.